E aí, olá, você me esperava, né Prazer sou seu príncipe, cheio de defeito Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo, nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamo agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito E aí, olá, você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamo agora Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Sabe quando a gente termina um relacionamento Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Banda top 7 A mais romântica Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Manda top 7 A mais romântica E me não espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E nem perder que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Que 400 Jogando na sua cara que eu superei E o outro pelo meio Que até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar voltando Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que latina morde Com o que latina morde Manda top 7 A mais romântica Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E nem perder que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu, 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 eu Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que latina morde Com o que latina morde Manda top 7 A mais romântica Fecha os olhos E tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Sua boca Tem o mel Que me acalma Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Manda top 7 A mais romântica A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Virei inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a camaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar Vida de far Por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra brimar Do meu acordo Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Manda top 7 A mais romântica A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Virei inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a camaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Tô preparada Pra trocar Vida de far Por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra brimar Do meu acordo Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo